Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Então estamos aqui começando a nova série de calabouços de Otomai Então esse é o primeiro calabouço, Calabouço Gruta Esca Destinado para level 50 Então será esse o primeiro Depois será o Arca de Otomai Depois é o Rasga a Bola O Thinryl O Kimbo E o Kralamor gigante Portanto até lá ainda vai demorar bastante E também não sei se passa Então estamos aqui nesse calabouço Esse calabouço é bem simples Então vamos lá, vamos lá Sem problemas Opa Aqui já tem uns monstros mais Poderosos Estou vendo isso pela primeira vez Estou passando esse calabouço pela primeira vez Eu acho que nesse calabouço não tem manha para desmultar Cara vamos fazer o seguinte Quero passar o calabouço rápido Vou jogar sem armadura sem nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem 710 de vida E depois Eu vou dar direito ao longo da vida Eu vou dar direito ao longo do risco Vamos lá Vamos aos litros Não, não dá, não dá o buff completo Vamos lá Será que eu vou matar aquele ali? O que é que faz? Isso, tem que andar 2 Não, não vou matar, mais 7 É isso, tipo, eu troco com... Troco com o sect Vamos lá, QtCat mostra o que você consegue fazer Um pequeno boost 5 de alcance, isso, olha que bonito Aqui uma língua Isso, tem bastante resistência com a coisa aqui 710 Não, o Eka não tá assim tão a pelo quanto esse, né Pra aí tá, 710 Esse caranguejo aqui dá resistência pra ele mesmo Aquelas palmeiras que você viu ali Tiram 100% de resistência, beleza? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eeeeee... Foi aqui Foi quase Não, não vou pegar Não, não vou pegar Vou pegar, tá aqui sim E matamos Ok, agora sim, estamos na última missão E opa, fiz aqui O sucesso de bobeira Deixa eu acertar aqui com todos É... O calabouço é bem tranquilo Então, o que que eu tenho a dizer sobre esse chefe de calabouço É... que se chama colorador magistral Colorador magistral Levou 50 Tem até 2.900 de vida Tem 3 pms Então... Pelo que eu li, eu não sei se é verdade Que estou passando isso pela primeira vez É... mas ele... Se chegar perto Ele te mata no primeiro golpe Então tem que atacar de longe É... Tanto foi isso que eu li É... então é só fazer isso Atacar de longe Então vamos começar bem longe desse menino Ele que começa em ultimo, beleza? Também tem problema Contro ao posicionamento Cessai... Esse... Aí ó... que começa primeiro Esse aqui é o magistral É... vou focar no magistral, talvez Ele tem 3 pms Vou ver assim Então eu faço imunidade É... Sem problema Vou matar aqui as... Dois ali Será que eu testo pra ver se ele mata ou não? A primeira? Nossa, 2.000 de vida essa Eu tenho fraqueza Sim, quer ver que eu não vou matar? Não, não vou matar Não vou matar Vou vir pra cá Esse aqui vai tirar a resistência Se bobear eu mato já esse aqui Mas a questão é se... É... Eu queria testar pra ver se ele matava ou não É... vou deixar ele com pouca vida Uff... Pouca vida, mas... Num golpe só o cara ficou sem... Coisa só É... Vamos matar esse aqui É... vamos ver se ele mata ou não É... Aquele ali ataca de longe, pelo que parece... É... Chega ali... Usar roleta Talvez dê roleta de alcance Não... Não deu Será que eu... Não... Nem de perto... Chegou lá Vamos ver quem é que ele vai matar então Hum... Aí... Um gatinho aí, só de bobeira É... podia ter usado o gatinho... isso... o gatinho como cobaia, vamos ver Opa Opa O que é isso? Mas... o que? Vinte peias? O gatinho morreu Não... o gatinho morreu, velho Ele matou o gatinho de primeira Agora, se ele matava, mas ele to 562 Provavelmente ele mata de primeira É... ataque de coral com maestria Corolação magistral, que dá potência, beleza Então, pelo que eu li, ele mata mesmo de primeira Assim... Ah... Vai... Vai... E não morreu Que problema Ainda to bufado Tanto... ele, supostamente, mata de primeira Tanto é... essa... A informação que eu vi, pelo menos que eu vi É... Esse vai ser rápido Vai ser dos calabouços mais rápidos que eu já fiz Dois minutos, velho Ah... podia ter feito as conquistas Pra... Demorar mais um pouco To quase upando... Ah... Uff... 1077 de força faz mal, velho Faz muito mal 1077 de força 167... Ah... Feca também quase Ueca upou na luta anterior E... Salve pro Skrillex Jr... GR... Não... Skrillex Jr... Eu no vídeo anterior falei besteira Skrillex... To... Gravando... Agora... Já... No... Salve... Eu no vídeo anterior falei Skrillex Ark Uma pecacin', velho Tanto... Salve aí mandado pro Skrillex... Skrillex Jr... GR deve ser Júnior, provavelmente, sim. Então, esse calabouço é bem fácil. Não sei se ela dá aqui alguma coisa. Pegar os presentes. Ganhei. Ah, você ganha a chave da arca de Otomai. E ganha a grande relíquia de Corolador, que será usada para resetar suas características via Otomai. Beleza? É importante salientar isso, que eu esqueci de falar isso no início do vídeo. Então, basicamente, a missão você pega no NPC Otomai. Caso você não saiba como chegar no NPC Otomai, vai estar aí, Algúris, no vídeo. Aqui, Algúris. Um link vai estar na descrição também. Então, você fala com ele e recebe uma missão para resetar suas características. Você pode resetar as características matando os Dopples. Mas, se você só pode resetar uma vez pela... Não, não quero fazer conquista porque já fiz o calabouço. Beleza? Cacau Horton. Portanto, você mata os Dopples, só pode resetar uma vez pelos Dopples. Dopples. Então, se você quiser resetar uma segunda vez, vai ter que fazer essa missão de Otomai, que implica fazer todos os calabouços, que eu trarei aqui para o canal, dentro do possível. Portanto, esse Kimbo já aqui já é mais puxado, já é preciso uma certa manha. O Team Reel só não chegar perto. Rasgar bola, não sei, cara. Nunca passei o Rasgar Bola. Arcadio Otomai, acho que colocar os barris ao lado. Mas, isso vocês depois vão ver aí nos vídeos. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi curtinho, não? 10 minutos, foi curtinho. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like se gostou. Se inscreve no canal, caso não esteja inscrito. E é isso. Ideias para vídeos, sugestões. Deixem aí nos comentários. Muito obrigado pelas vossas sugestões no vídeo que eu anunciei, das explicações, das informações importantes. Gostei de muitas sugestões. Obrigado pelo apoio. Vou tentar fazer alguns vídeos. Era para eu ter falado isso no vídeo anterior, não falei. Estou falando agora. Então, é isso aí. Vou tentar fazer de Wakfu. Tentar, né? Tentar, porque não sei. Não conheço o jogo. Vou tentar fazer quando o horário estiver mais melhor. Mais disponível para fazer vídeos. Também trarei vídeos de ação, então. De jogos de ação. E todos esses de fora de magia, né? Explicar como é que faz. Então, como é que mageia itens. Ai, eu estou gago hoje. Como é que mageia itens e como é que upa a profissão de mago mais rápido. Eu upei em 3 horas e meia, muito rápido mesmo. Eu trarei o tutorial, então. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu enrolei bastante nesse final. Mas é para o vídeo ficar um pouco mais extenso. Porque eu gosto que os vídeos fiquem mais ou menos uns 12, 13 minutos. Então, espero que tenham gostado. Agora sim, eu vou nos despedir. Salve para o Kaka Horton. Que mesmo não pedindo, eu mando salve. Então, é isso aí. Tchau. Música Música Free Ghosts, beleza?